Oi gente, eu sou a Rebeca do Perfil com a Liz, esse aqui é mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo aqui eu vou fazer um alfabeto. Então, eu espero que vocês gostem, já comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Se vocês gostarem muito, eu vou trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal, com diferentes tipos de letras. Pode ser desenhada também com lettering, brush lettering, o que vocês quiserem. Então, comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Espero que vocês gostem, agora eu vou deixar uma música aí para vocês. No final do vídeo, comenta se você gostou e compartilha com seus amigos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto